Ei você, você mesmo, não permita que o material tome conta de você, não permita que o dinheiro defina quem você é, não passe por cima de ninguém. Lembre-se que Deus está no controle e Ele dá, mas Ele também tira para poder ensinar. Oiê, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Fala Galera Dreams. Então, meus amores, hoje eu vim trazer um passo a passo de uma make muito bafônica para vocês. Uma make assim, clean, ao mesmo tempo poderosa. É uma make para a mulher que gosta, vamos dizer assim, é uma make para a mulher que gosta de chegar chegando. Então, se você quiser conferir esse passo a passo, que está muito fácil, gente, não sai daí, continua assistindo o vídeo e vem comigo. Uhul! Que linda! Então, gente, eu vou utilizar esse corretivo aqui da Katarine Hill, tá bom? E eu vou utilizar ele só... Não vou falar muito especificamente sobre os produtos, porque vai ter a listinha lá no bloco, tá bom? Com todos os produtos utilizados. Eu só vou mesmo aplicar esse corretivo aqui na minha pálpebra para poder potencializar mais a minha sombra. Ela fica um pouquinho mais forte, pigmentada e também fica mais fácil para esfumar, tá bom? Durex amarelo, pode ser durex micropore, né? Pode ser o que você quiser para poder ficar bem certinho o nosso esfumado. Então, eu vou pegar um pincel assim de sombra, vou pegar esse quarteto aqui da Dylos, ó, e vou pegar essa sombrinha aqui mais clara, tirar o excesso e aplicar aqui, ó, abaixo da minha sobrancelha e vou esfumar, tá? A paletinha da Dylos, vou pegar esse marrom aqui, ó, esse marrom e vou concentrar ele aqui, ó, no meu cantinho do côncavo. Vou aplicar com uma quantidade boa e vou tirar o excesso na minha mão, ó, tá vendo que sai bastante excesso e vou esfumar. O segredo dessa make é esfumar, tá, gente? Vou esfumar e eu não consigo esfumar com a mão aqui na ponta do pincel, eu só consigo aqui no começo. Aqui no começo é ótimo, né? Aqui no começo, mas eu tenho a mão leve, tá, gente? Então, para quem tem a mão leve, sem problema segurar aqui no começo, mas para quem tem a mão pesada, tem que segurar no fim, tá bom? Depois de ter esfumado esse marrom, com essa minha paletinha da Warm Palette, eu vou usar esse tom aqui, que ele é mais quente, tá? Inclusive eu tenho que achar ele numa sombra mais unitária, que é o único que eu tenho aqui dessa paleta que eu gosto, tá? Vou utilizar ele, topar o excesso e vou aplicar aqui, ó, em cima desse marrom escuro, que é para fazer um efeito de degradê, sem ter precisado esfumar muito e essa dica eu vi na Bianca da Boca Rosa e já super estou usando e estou amando. Essa dica é mara, facilita muito o esfumado, gente, ó, tá vendo? Uhul! Que linda! Minha paletinha da Dylos, essa daqui, gente, é a 02, tá? Esqueci de mencionar, mas é a 02, tá bom? E vou clarear aqui um pouquinho mais abaixo da minha sobrancelha, que é para fazer o efeito de degradê mais bonito, tá? Gente, fazer maquiagem de longe é babado, hein? Fazer maquiagem de longe é babado, ó, tá vendo? E aí ele vai fazendo sozinho o efeito de degradê. Outro pincel, e eu vou usar essa sombra aqui unitária da Vult, tá? Que eu comprei esses dias, que eu precisava de uma sombra muito pretinha, pretinha, e, gente, essa daqui é a vida. Essa daqui é a cor Má, tá? 08. E é um preto, 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 preto. Ela é bem pretinha, a gente vai pegar aqui o produto, vai aplicar aqui no cantinho, tá? Pode aplicar com vontade, porque eu quero que fique bem pretinha essa parte aqui. Vou voltar com esse marrom aqui, ó, que eu tinha utilizado antes. Vou aplicar aqui, ó, um pouquinho em cima do preto. Vou tirar todo o excesso do pincel e vou dar mais uma esfumadinha aqui, ó. Vou voltar aqui, gente, com meu corretivo, tá? E vou aplicar aqui, ó, tá? Nessa área todinha, até aqui em cima um pouco, que ficou sem sombra. Tá, ó, só pra fixar melhor a próxima camada que eu vou fazer de sombra, tá bom? Corpos, tá? Diferente, ele é dois em um, mas também não tem numeração, ó, tá? Não tem numeração alguma. E eu vou pegar, cadê você? Eu vou pegar essa sombrinha aqui da Dylos, a gente usou bastante esse quartetinho aqui da Dylos, e vou usar essa sombrinha aqui, ó. Então eu vou pegar ela aqui e vou colocar ela aqui, ó. Nesse iniciozinho. Tão vendo? Nesse iniciozinho. Essa minha paletinha aqui, ó, Nude 2, da Vivai, tá? Essa aqui é da Vivai, ó. Da Vivai. E eu vou utilizar essa sombrinha aqui, ó. Essa sombrinha aqui, tão vendo? Essa sombrinha aqui eu vou usar. E eu vou usar com... Com o pincel mesmo, assim, ó, de esponjinha. Porque pega melhor, tá? Sombra cintilante. E vou aplicar. Vou dar uma esticadinha aqui, ó. E vou aplicar em toda essa área que eu não apliquei. Que eu apliquei o outro... O outro tom, que foi só pra me dar uma base. De novo. E, ó, já dou uma esfumadinha pra não vir sombra demais aqui pra cima, tá? Um outro pincel de esponjinha. E vou aplicar essa sombra aqui, cadê você? Essa sombra aqui, ó. Essa daqui é de uma paleta de 120 cores da Jasmine, tá? Bom, 3D. Vou usar essa daqui. Gente, essa sombra daqui faz uma lambança. Então, elas caem muito. Então, toma cuidado. A sobra, dá uma assopradinha. E aí, eu vou aplicar aqui, ó. Por cima dessa. Que eu tô fazendo a maquiagem de longe, né? Tá? Eu vou utilizar essa duplinha hoje. Maquilã. E o Cílios Postiço da Kiss. Vou utilizar esse glitter aqui da Dylos. Esse daqui é o 18 Midas, né? E ele é muito lindo. Dourado. Gente, ele é muito lindo. Eu amo esse glitter aqui da Dylos. Eu preciso comprar outro. Esse aqui já tá acabando. O melhor fixador de glitter que existe na face da terra. Gloss. Pois é. Tamara, você usa gloss pra fixar glitter? Gente, eu já usei tudo que é tipo de fixador de glitter que vocês possam imaginar. E gloss, brilho labial, é o que mais fixa sem fazer lambança. Vocês vão ver aí. Ó, a sombra já fez lambança, tá vendo? Aqui, ó. Que depois eu vou ter que arrumar. A sombra fez lambança, mas vocês vão ver que o glitter não faz lambança. Espera aí. Uhul! Que linda! Suba aqui, ó. Um pouquinho do gloss. Subiu. Molho o pincel. Ó. Deixa ele bem melecadinho, ó. Tá vendo? Gente, essa dica aqui é ótima. Agora eu vou pegar o glitter e vou fazer assim, ó. E sopro o que ficou. Olha só. E vou indo. Vou utilizar esse delineador aqui, ó. Da Dylos. Maravilhoso, tá? Eu vi no canal da... Vi a Bianca Andrade falando sobre ele. Agora eu vou ter que aproximar aqui, ó. O espelho, porque eu não vou conseguir fazer. Como a gente tá com o durex, ó. Fica super mais simples... Da gente fazer esse delineado, tá? O dedo tá com Santa Mara. Tá todo cagado, tá delineado. Tá nada, nega. Tá nada. E ele é bem pretinho, tá, gente? Ó, como vocês podem ver aí. Se liga, neguinha. Olha lá, ó. Uhul! Que linda! Falei que ele ia ficar lindo. Calma que essa lambança aqui a gente vai tirar, viu? Fica de pertinho, peraí. Com a cola quase seca, que eu acho que ela secou até demais. Fica bem facinho de aplicar os cílios, ó. Já apliquei. Bom, gente, vou utilizar na parte de baixo dos meus olhos esse lápis da Jasmine, branco. Eu vou... Será que não vocês verem? Tá vendo? Esse aqui já tem numeração. É o 11. Tá? Ele é assim, ó. Amachadinho. Amachadinho. Vou utilizar essa minha paleta aqui, ó. Da Orme Palette. E vou aplicar... Duas sombras. Essa marrom escura e a preta. Vou mesclar assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? E vou esfumar. E eu vou utilizar essa daqui da Tango, que já saiu o rótulo. Gente, essas máscaras adora sair o rótulo. Incrível. Também vou precisar utilizar de perto aqui. Tá bom? Uhul! Que linda! Pronto, gente. E essa foi a make. Super fácil de fazer, tá? Tá mostrando ainda um pouquinho de cola, porque a cola é branca e demora um pouquinho pra poder ficar transparente. Mas daqui a pouco ela passa. Mas vocês viram aí que é uma maquiagem super fácil de fazer. É uma maquiagem clean. É uma maquiagem pra quem gosta de ousar, gente. É uma maquiagem pra quem gosta de causar, tá bom? E se você gostou desse tutorial, não esquece de dar aquele joinha pra compartilhar e divulgar pra que outras pessoas tenham a oportunidade de conhecer a paretinha aqui, tá bom? Não deixe de se inscrever aqui no canal se você tá chegando aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao Fala Galera e inscreva-se no canal, tá bom? As minhas redes sociais estarão todas aqui abaixo. E também no inbox de informações, tá bom? E é isso, meus amores. Não deixe de comentar também o que você gostou dessa maquiagem. Ah, lembrando que lá no Snapchat eu mostro todos os produtinhos. Então sempre eu tô comprando alguma coisa nova. Então se você quiser me acompanhar lá no Snapchat, vou deixar passando aqui também o Snapchat pra vocês, tá? Conferirem. E sempre tem novidade lá e eu também tô sempre brincando com vocês. Então se vocês quiserem me conhecer um pouquinho melhor, me segue lá no Snapchat, tá bom? Um super beijo, meus amores. Fique com Deus e até a próxima! Que linda!